E a gente segue entrevistando candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Hoje eu mostro o bate-papo que a Carla Esquizato gravou com a candidata Josie Moraes do PSOL. Você escolhe. Olá, candidata, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a senhora é professora do ensino médio e fundamental, né? Fundamental, isso mesmo. Como candidata, o que a senhora acha que precisa ser feito para que os alunos respeitem mais os professores em sala de aula? Ultimamente a gente tem visto aí jovens desrespeitando e até batendo nos educadores. O que falta? Precisa mudar a política completamente. Primeiro, precisa valorizar o professor, né? Todos da educação. Você valorizando o professor, você está valorizando o aluno. E com isso, está abrindo um leque de oportunidade para ele melhorar o seu futuro. Inclusive, melhorando também o da sociedade, do país em geral. Como fazer isso? É fundamental. Primeiro, o salário do professor, né? Valorizar o professor, porque ele vem sendo desvalorizado desde a época da ditadura, né? Então, a cada ano, a política voltada para a educação, ela é simplesmente abandonada. E nós temos que valorizar isso, mudar o que está aí, mudar a política como um todo, na verdade. Algumas linhas de especialistas defendem uma mudança mais profunda no ensino para torná-lo mais atrativo. A senhora concorda? E se sim, o que precisa ser feito também para diminuir a evasão escolar? Sim, concordo que tem que ser mais atrativo. Mas o ensino, não é esse o grande problema. O grande problema, na verdade, é também o social, né? É o familiar. Muitos deixam a escola por necessidade para trabalhar, por não ver perspectiva, né? Também no seu futuro. E o ensino atrativo seria aquele ensino que mostre o que está acontecendo na realidade. É um ensino, seria um ensino sem, por exemplo, você cortar a fala do aluno, deixar o aluno crítico. Então, o que nós precisamos, na verdade, é que esse aluno participe da escola, é que ele também tenha a voz, dá voz ao aluno também. Inclusive, nas suas redes sociais, a senhora diz que a política está em todos os lugares, na escola, em casa, no trabalho. E a solução para o conformismo da população seria levar políticas para rodas de conversa. A senhora acredita que o brasileiro está preparado para isso? Nós temos que prepará-lo. Se não está, nós temos que prepará-lo. Eu vejo, assim, uma discussão muito radical de todos os lados e, nesse radicalismo, você não pode expor suas ideias. E eu acho que ideias diferentes, né, você tem que debater, você tem que questionar e você tem que ouvir o outro. Só assim a gente consegue uma melhor solução para os problemas. E eu vejo, assim, muitos grupos, né, em redes sociais, mesmo de família, que, às vezes, a pessoa coloca a sua opinião e aí a pessoa que está lá não analisa o que você está dizendo. Ela já vai contestando aquilo. E eu acho que tem que ser analisado. E temos que levar, assim, esse projeto Escola Sem Partido é contra tudo isso que eu estou dizendo, né? Porque a Escola Sem Partido é, na verdade, não é um nome que eles colocaram, Escola Sem Partido, para falar que não há partido. Mas, na verdade, é para calar a boca do professor, calar a boca do aluno, para não mostrar o que está acontecendo na sociedade. É a primeira vez que a senhora é candidata para um cargo público, né? Sim. E a senhora fala muito em mudança. Qual mudança precisa ser feita? Qual mudança que o povo quer, na sua opinião? Olha, eu entrei como candidata pela seguinte forma. Primeiro, porque existem poucas mulheres ocupando espaço da política, existem poucos jovens e existem poucas pessoas na política que são comuns, assim como eu, né? Por exemplo, a minha campanha é uma campanha militante. O que é uma campanha militante? É uma campanha que acredita nas ideias e não no dinheiro para poder bancar essa campanha. Porque, na verdade, eu estou todos os dias na minha campanha, oito horas por dia, na rua, conversando com as pessoas, entregando o meu panfleto, e nós não estamos gastando um tostão com pessoas panfletando. Quem está fazendo minha campanha é alunos meus que já saíram da escola, né? Que já estão em universidades, muitos já estão profissionais, minha família, meus amigos, sem investir em nada. Então, eu acho que na política a gente precisa mudar o que está aí. A gente precisa pessoas militantes, pessoas que querem mudar, mas que querem mudar de verdade. É essa mudança que eu falo. Lideranças do seu partido deram uma declaração no começo do ano, projetando fazer 12 deputados federais este ano. Eles projetam aqui em São Paulo os nomes de Ivan Valente e Luiz Erundina. Esse tipo de declaração não dá a entender que candidaturas como a da senhora são apenas para cumprir tabela? Não. Eu acredito que não. Essas pessoas têm grandes chances, sim. Por quê? Porque elas já estão aí, já estão mostrando trabalho. E como a gente está iniciando, eu creio muito no meu partido. Então, eu vou de encontro com as ideias do meu partido. E as ideias do meu partido é a minha militância. Então, eu acho que pessoas novas têm que surgir, novas na política. Tem que surgir, tem que surgir e mostrar e seguir esses deputados que estão aí. É uma bancada que não votou nenhuma vez com o Temer. E eu estou saindo de dobradinha com a Mariana Conte. Ela é de Campinas, é uma vereadora. E aí você poderia me dizer assim, por que alguém de Campinas, né? Primeiro, ela é feminista, ela é lutadora, né? Você pode entrar nas redes sociais, pesquisar. Ela tem as mesmas ideias que as minhas. Então, eu estou com ela. Candidata, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.